Boa noite, você que está nos assistindo, estamos indo para mais uma ação, todo mundo de máscara preparado para a gente levar comida, cobertores, cadê os cobertores Jonas? Máscara espiritual Glória, cobertores, Deus é fiel gente, vamos que vamos, está do outro lado aí, acredite nesse projeto, ajuda a gente Vamos ter fé irmãos, que a gente vai levantar aí o maior número de pessoas que possui para ajudar a gente na próxima Muito feliz de fora, glória a Deus, vamos aquecer o coração das pessoas Deus abençoe Meu amigo, boa noite, Deus abençoe Ah, acabou, nós fizemos ontem Deus te abençoe, viu meu amigo Boa noite pro senhor, Deus abençoe Vamos lá, vamos lá o friagem Frio vocês não estão passando Glória a Deus Tem muito cobertor Deus é bom Fica feliz por isso Jesus abençoe vocês Está tudo bem Deus abençoe Está bem lá de cobertor Vou precisar de mais um Então arruma um cobertor Deus abençoe Boa noite querido Deus abençoe vai melhorar meu amigo Então é importante é isso Não pode parar